Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, mais um videozinho de unboxing de comprinhas da Shopee com vocês e as comprinhas de hoje eu consegui deixar tudo aí pra abrirmos juntos, ok? Já vou pedindo pra vocês deixando um like, se gostam de vídeos como esse, compartilhar com seus amigos aí nas redes sociais se inscrever no canal se ainda não é inscrito, então bora pro vídeo pessoal! Vamos começar aqui com o primeiro produtinho, eu comprei naquela semana de promoções ali da Shopee e eu comprei esse joguinho de banheiro aqui pelo valor de R$4,90 eu comprei no dia 2 de fevereiro, o vendedor fez o envio pra mim no dia 13 tinha lá já a data que era bem longa e eu recebi no dia 20 aqui pessoal, é um joguinho de banheiro com 3, ó vou abrir aqui pra mostrar pra vocês a cor era aleatória pessoal, olha é um tom de roxo vem aqui então o tapetinho pra pôr na frente do vaso sanitário pra pôr na tampa do vaso e o outro tapetinho aqui pra pôr no chão eu confesso pra vocês que não é a cor mais linda do mundo mas por R$4,90 né, um tapetinho aí bem bom não sei se vou acabar colocando ele ali no banheiro dos meninos, o que que vou fazer mas enfim, valeu muito a pena porque apesar da cor pessoal ele é muito bom por R$4,99 não paguei frete, nada então sim, bem interessante essa comprinha nessas compras eu não fui taxada em nenhum produto então continua aí valendo muito a pena o segundo produtinho pessoal é uma caixa de sabão em pó brilhante de 400 gramas que também foi naquela semana eu paguei o valor de R$0,49 e eu paguei R$2,42 de frete então é uma caixinha aí com 400 gramas de sabão em pó esse sabão em pó não é o que eu uso pessoal eu uso aquele homo hipolegênico mas por R$0,49 não podia perder, olha eu confesso pra vocês que eu não acreditei que o vendedor ia fazer o envio não acreditei que ia cancelar essa conta porque olha, saiu pra mim por R$2,20 e pouquinho se eu não me engano então valeu aí a pena o meu terceiro produtinho de hoje essa caixa aqui que veio com 10 caixinhas de luz amarela igual eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos e um kit com 10 tomadas aí 20 amperes vamos abrir aqui no cantinho pra não correr o risco de violar a embalagem aí uma caixinha aqui bem veio bem embaladinho pessoal cheio de fita aqui ó olha o que eu falei pra vocês aqui então 10 tomadas 20 amperes e 10 caixinhas de luz amarela vou mostrar aqui no individual pra vocês a caixinha da marca Tramontina então vieram 10 eu paguei essas caixinhas o valor de R$21,10 e a tomada pessoal é daquela mesma que eu mostrei no último vídeo aí que internamento ali ela é vamos abrir uma aqui ela é vermelhinha na parte de dentro aqui ó mas é 20 amperes e isso aqui não vai interessar essa aqui é R$68,00 então saiu R$6,80 cada um e aqui na cidade eu tinha já feito uma pesquisa de preços a mais um ponto que eu achei foi R$9,90 então valeu super a pena esses produtos foram comprados no dia 8 de fevereiro o vendedor fez o envio no dia 10 e eu recebi aqui no dia 20 ok? o nosso quarto produtinho que tá aqui nessa caixinha é um copo é um copo do Mickey da marca Lilo se eu não me engano eu vou abrir aqui no cantinho pra mostrar pra vocês é um copo vermelho do Mickey que eu comprei pro Guilherme com aquele bico anti vazamento ele já tem um e aí já tá na hora de fazer a substituição então eu encontrei esse copo do Mickey que é pro valor de R$33,90 e eu consegui o copo do frete grátis então vou abrir aqui então aqui na caixinha veio só um engelho olha pessoal copinho do Mickey da Lilo como eu falei pra vocês olha pra mais de 6 meses bebedor macio da mamadeira para o copo mas o Guilherme usa mamadeira só leite materno e é 300ml vamos abrir aqui mostrar pra vocês sem a sem a embalagem esse aqui também bem rapidinho eu comprei no dia 8 o vendedor já fez o envio no dia 9 ele pro vereiro e eu recebi aqui no dia 20 olha tampinha aqui em cima aqui bem macio pessoal com aquela válvulazinha anti vazamento então é bem interessante diferente do dele também o dele era de dino azul esse aqui vermelho ele gosta muito de vermelho ele vai adorar esse copinho então pessoal olha o nosso quinto produtinho então a nossa saga de meias masculinas aí mais um pacote esse aqui é um kit com 3 meias que eu comprei no dia 2 de fevereiro o vendedor fez o envio no dia 3 e eu recebi também no dia 20 olha então aqui tem 3 meias masculinas cinza é do 37 a 42 olha e é aqui no pacotinho as 3 vou abrir aqui pra mostrar pra vocês bem boa pessoal essas meias eu já tinha contado anteriormente aí que eu mostrei pra vocês eu já lavei elas elas são bem boas então esse kit aqui com 3 meias eu paguei 1,68 pessoal pelas 3 não perdão 1,68 cada uma e as 3 custaram 6 reais e 5 centavos eu fiz aí a compra naquela semana de promoções ali então achei que valeu a pena o valorzinho pago aqui pessoal o nosso último produto de hoje são cápsulas lavitan para os cabelos e para as unhas e eu tô precisando aí bastante de dar uma melhorada aí as unhas estão quebradiças o cabelo tá caindo bastante e também devido a amamentação então vamos dar uma ajudinha aí pra pro nosso sistema imunológico deixa eu abrir aqui pra vocês essas vitaminas eu comprei também no dia 2 o vendedor fez o envio no dia 11 e eu recebi no dia 18 essas vitaminas foi paga o valor de 35 reais duas caixinhas cada uma com 60 cápsulas eu tinha visto já nas farmácias mas é 29,90 cada caixinha então aí eu encontrei duas caixinhas com 60 que vão totalizar aí 120 cápsulas pelo valor aí de 35 reais então valeu muito a pena pessoal pedindo pra vocês deixando um like aí se inscrevendo no canal se não foram inscritos e deixar aí nos comentários se vocês estão gostando das minhas comprinhas se as comprinhas e vocês estão chegando eu continuo usando aí o aplicativo My Cashback vou deixar aí abaixo no box de informações pra vocês entrarem pelo meu link aí assim eu ganho e vocês ganham também o Cashback é um dinheirinho que volta aí de até 6% aí nas comprinhas que vocês fazem entrando aí pelo My Cashback aí na plataforma da Shopee tem também da Americanas tem da Netchoice e mais alguns sites de compra aí alguns apps aí que a gente utiliza ok pessoal as comprinhas de hoje então foram essas eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada por terem assistido até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau